O que que é? O cara tá cagando! O cara cagou no meu campus! Vagab... Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal. Olha só, no nosso último vídeo, nós estávamos trabalhando na Universidade de Meaton. E, mano, essa universidade é um pouco mais desafiadora do que parece. Afinal de contas, a gente precisa alcançar pelo menos o nível 1. E a gente vai continuar exatamente de onde a gente parou. Lembrando, se você quiser adquirir o Two Point Campus com um desconto sensacional, confere o nosso link aqui da descrição, porque a Instant Gaming tá com uma promoção incrível. Confere aí. Galera, deixa eu contar uma novidade pra vocês. A Instant Gaming é a nossa nova parceira aqui no canal e ela oferece descontos incríveis. Se vocês querem comprar um jogo economizando dinheiro, a Instant Gaming é o melhor lugar. A primeira coisa que você precisa fazer é clicar no primeiro link aqui da descrição. Em seguida, você vai vir parar nessa página onde tem vários jogos em promoção. Você pode escolher o jogo que você quiser. Ou, se você for como eu, pesquisa aí por The Sims 3. Aí você vai parar nessa página cheia de promoção de The Sims 3. É literalmente pacote saindo por menos de R$40. Então, por exemplo, eu vou comprar The Sims 3 sobrenatural. Olha como é fácil. Adiciona um carrinho de R$139 por apenas R$27,82. Você prossegue pro pagamento e pode fazer o pagamento em cartão de crédito ou débito. E você vai parar nessa página. Como eu já comprei Life's Strange, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês como faz pra resgatar esse jogo na Steam. Você copia o serial que vai estar disponível aqui. Abre a sua Steam. E aqui embaixo você vem em Adicionar Jogo, Ativar um Código de Produto. Cola o seu código e confirma. Como eu já resgatei, eu não vou poder resgatar ele de novo. Mas é simples. E se você comprou The Sims 3, os pacóis de expansão de objetos. Ou até mesmo The Sims 4, que por sinal estão por valores excepcionalmente baixos aqui na Instant Gaming. É muito simples pra resgatar. Você abre o seu EA App, vem em Biblioteca, aqui atrás de mim. Em seguida vem em Resgatar Código. Olha como é fácil. E aí vai abrir essa janela. Você põe o seu código, clica em Avançar e resgata o seu jogo. Óbvio que como eu usei um código de um jogo que não tem no EA App, eu não consegui resgatar, tá? Falando nisso, se você tiver qualquer problema pra resgatar algum código dentro do jogo, é muito simples. Você pode abrir o suporte The Instant Gaming aqui em cima. E a melhor parte é que eles estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que eu tenho pra falar pra vocês é que o Instant Gaming é um local super seguro. Onde você pode comprar os seus jogos de PC, Playstation, Xbox, Nintendo. E 3% do que você comprar usando o nosso link é revertido de volta pro canal. Olha que maravilhoso! Então se você quer apoiar o nosso trabalho pra que a gente possa continuar produzindo, usa o nosso link. Ele tá aqui, é o primeiro link da descrição. E aproveita e já economiza também. Eu tenho certeza que até o final do ano, usando o nosso link da Instant Gaming, você vai economizar muito dinheiro. Essa parceria só fez sentido, principalmente por causa de vocês. Porque uma vez que vocês saem na frente, saem ganhando, eu acabo ganhando também. Então eu fico feliz de poder promover os produtos aqui da Instant Gaming pra vocês. A propósito, obrigado Instant Gaming por essa parceria maravilhosa. Essas eram as dicas que eu tinha pra dar pra vocês. Vamos continuar no vídeo. O nosso campus do momento está no nível 9 de 12 e a gente precisa alcançar esse nível de 12. Então pra isso, nós precisamos fazer alguns progressos, como começar o ano seguinte. Então nós vamos começar organizando os nossos cursos aqui, vendo se a gente pode implementar algum curso diferente. A princípio, eu acho que não. Cientografia era o primeiro curso, a Economédia a gente aplicou lá na outra universidade. Então eu acho que a gente poderia continuar com a Robótica. Não, quer saber? Eu vou colocar a Economédia. Mas eu vou precisar contratar alguns professores novos pra dar esse curso. Me desejem sorte, pessoal. Vamos começar aqui adicionando uma sala de Economédia. Coisa que eu tenho quase certeza que eu ainda não adicionei aqui, tá? Então a gente vai ter que procurar aqui, Laboratório, Ciência... Cadê a Sala de Economédia, mano? Galera, eu não sei onde é que tá a Sala de Economédia, irmão. Não é possível, velho. Não tem o Sala de Economédia, como assim? Bom, mas pelo menos eu tenho o Professor de Economédia, né? Se eu clicar aqui, ó, Laboratório de Ciências... Será que é o Laboratório de Ciências que eles usam? Vamos adicionar o Laboratório de Ciências, então? Não, aqui tem mais um prédio onde a gente pode fazer essa aquisição aqui. A sala precisa de 5x5. Vamos ver aqui. Eita, que aqui não vai ter espaço não, irmão. Lascou, mano. Lascou, lascou, lascou. Adicionei uma aula de Economédia no lugar onde eu não tenho espaço pra aula de Economédia. Vamos tentar adicionar um Laboratório de Ciências aonde? Eu vou ter que aumentar o meu prédio aqui, mano. Ai, tô começando a entrar em para-choque aqui, mano. Parafuso, mano. Cadê? Uh, respira, respira. Prédio do campus, galera. Vamos aumentar esse prédio do campus aqui, tá? Na realidade, tem que clicar aqui. Vira em editar. E aí, sim, eu aumento aqui o prédio do campus, tá? Vamos adicionar uma nova área aqui pra esse prédio. Por quê? Por que será, né? Porque a gente tá precisando... Eu sou noob demais, então eu vou ter que criar o novo edifício. Porque eu não sei como aumentar os edifícios aqui. Eu tô há muito tempo sem jogar esse jogo. Eu desaprendi, mano. Tudo bem, tudo bem. Vamos começar aqui criando, então, mais um prédio do campus. Isso vai ajudar a gente a aumentar o nosso nível da universidade também, o que vai ser muito bom, muito útil. Então, eu quero fazer um edifício realmente bem grandinho aqui, ó. Já vamos adicionar mais duas portas aqui, né? E isso daqui é o quê? Porta de saída? Sei lá. Vamos adicionar também. A gente aumentou o nível aí da nossa universidade. Vou dar ok. E vou começar a construir aqui uma sala de laboratório de ciências, né? É o que a gente precisa ali pra nosso curso de economédias, provavelmente, né? 5x5, vamos adicionar aqui a portinha, um quadro e os equipamentos aqui, pessoal. Bom, vamos aproveitar e contratar um professor de economédias também. Deixa eu dar ok aqui. O bom desse jogo é que, apesar de eu ser meio noob, ele dá um help danado aqui com essas... com os requisitos do campus pra ajudar a gente, né? Então, eu tenho que agradecer aí pela facilidade que eles se tornam mais simples aí, ó. Mais um professor de economédias aqui, mano. Taca-lhe pau, professor de economédias! Precisamos adicionar mais um auditório também, inclusive, porque o auditório atual que nós temos, ele não é grande o suficiente pros alunos que nós temos. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Na realidade, eu vou pegar aqui, ó. 4x4, vamos adicionar aqui. Já vamos fazer um localzinho. Pronto, olha só. Tá pronto aqui. Se a gente adicionar alguns detalhes aqui dentro, a gente também ajuda a sala a ter mais pontinhos, né, gente? Então, vamos fazer uma sala topíssima, né? Por que que não? Negócio de robótica aqui. Pau, já aumentamos o nível aí, ó. Nosso campus vai bombar esse ano, hein, galera? Se preparem, pessoal. Engenharia de robótica, precisamos de mais uma sala de engenharia de robótica, mano. Nossa. Vamos adicionar mais uma sala de engenharia de robótica, né? Também tem que ser 6x6. Será que cabe aqui? Oh, não, baby! Eu vou ter que tirar essa entrada aqui, mano. Tirei, pronto. Vamos adicionar aqui a sala de engenharia de robótica. Ok, opa. Eu tenho que apertar aqui, eu tiro e aperto aqui. Pronto. Agora sim, olha. Agora eu já tô me sentindo até expert desse negócio, irmão. Vamos adicionar uma sala de engenharia de robótica aqui. 6x6. Ah, não. Não acredito que não vai ter espaço, mano. Teve, mas a gente vai ter que mudar essa porta de lugar, velho. Ok, vamos mudar a sala, então, de lugar. Perfeito. Isso já vai ajudar a gente, beleza? Laboratório já foi alterado. E aqui vamos mudar também, adicionar o... Nós precisamos adicionar o engenharia de robótica. Ok. 6x6. Temos a porta aqui atrapalhando a gente, galera. Qual é? Não acredito. Bota a porta aí. Caraca, mano. Essa é a universidade menos preparada que eu já fiz, velho. Eu já fui melhor nessas coisas, mano. Eu preciso jogar mais esse jogo. Pelo amor de Deus, eu tô sendo a vergonha da profissão aqui, mano. Se o Jacão ver o que eu tô fazendo aqui, ele me demite, cara. Vergonha da profissão. Vergonha da profissão. Não deixa ninguém ver, não, hein. Que essa universidade aqui tá um desastre, gente. Quer dizer, em termos de design, pelo menos, ela tá ruim, tá? Mas não é culpa do jogo. É culpa minha mesmo. Gente do céu. Tudo pelo nível. Eu tô querendo muito chegar, sabe, em qual nível, pessoal? Na parte em que nós temos acesso à universidade de... É... Como é que é aquele negócio quando você tá catando coisa meio pré-histórica? Aprimorar robótica? Vamos aprimorar robótica, ué. Por que que não? Inicia o ano acadêmico. Vamos começar o ano seguinte agora. Taca-lhe pau. É... Universidade de... Bom, é aquele negócio tipo Jurassic World, que você tem que cavar, sabe? Eu tava vendo um vídeo bem legal de uma mãe que fez um brinquedo pro filho sair das telas, né? Era tipo assim, ela misturava areia com outro pozinho lá e colocava uns dinossaurinhos dentro. Deixava no sol a areia secar e ficava dura. E daí o filhinho brincava lá, tipo de... Fazer esse negócio aí que eu não me lembro o nome, mano. É... Você sabe do que eu tô falando, mas eu não sei. É... Quer dizer, eu sei, mas eu não me lembro o termo. Enfim. Achei mó da hora esse negócio de espresmo. Cara, tô com vontade de fazer um desse pra mim também, pô. Quero brincar com esse negócio. Aí eu me lembrei que aqui no Two Point Campus a gente tem uma universidade só disso, mano. Aí eu disse, mano, é possível fazer uma universidade isso daí, né? Não tenho brinquedo pra brincar pessoalmente, mas tenho o Two Point Campus pra me ajudar nessa missão, não é mesmo? Bom, avaliação dos alunos aí que tá indo bem. Vamos ver quais são os pedidos aqui. Eles querem que organizem um evento no centro acadêmico, ok. DJ Suchefe, vamos tacar-lhe pau no cronograma do evento. Marca o evento aí pros alunos. Vai ter um DJ tocando aqui na nossa baladinha. Vai ser maravilhoso, mano. Vamos ver qual é o próximo pedido aqui. Outro evento, gente. Festa no centro acadêmico. Taca-lhe pau também. Vamos marcar tudo que é festa, mano. A gente tá com grana sobrando por enquanto, então a gente tem que aproveitar. Ok, vamos ver o que eles estão pedindo aqui. Ah, meu Deus, um fliperama. Bota aí um fliperaminha então pros alunos. Tá ótimo, um só. Beleza. Mais um evento, gente. Meu Deus, essa galera gosta de festa, hein. Vou marcar só pra ver se isso aí ajuda a gente a aumentar o nível do campus, hein, pessoal. Até porque vocês sabem. Aqui no G-Point Campus, quanto mais felizes são os seus alunos, mais fácil é de crescer. O primeiro dia foi um sucesso. Aqueles estudantes agora nos consideram uma parte importante do futuro deles. Para o bem ou para o mal. Fô. Ok, requer uma impressora 3D. A gente não tem kudosho suficiente pra isso porque a gente acabou de gastar com outras coisas. Tudo certo. Vamos deixar rolar, né. O negócio é fazer dessa maneira. Enquanto isso, temos aqui alunos tendo aulas particulares. O garoto tá aprendendo. O garoto de Ozia. Muito bem. Aprende aí com o seu professor particular. E a galera aqui fazendo uma sonequinha de pé, mano. O pessoal do grupo da Soneca, né. Clube da Soneca. A nota já melhorou. Muito bom. E, pessoal, agora tá indo pra aula. Onde é que eles tão indo? Ah, eles tão vindo pra cá, ó. Vai rolar uma aula ali dentro. Ficou super mal planejado, né, esse edifício, gente. Acho que eu vou pegar aqui, ó. Passar pra cá, pelo menos, né. Já dá uma melhoradinha. Eu pego essa porta aqui e taco aqui, ó. Eu tenho que tirar essa outra porta dali. Então, vamos tirar ela. Pronto. Agora tá ok. Ó, o pessoal já veio correndo aqui pra sala de aula. O pessoal tá com frio, mano. Eu tenho que colocar uns aquecedores aqui nesse edifício. Taca aqui um aquecedorzinho aqui, ó. Pronto. Aí a galera não vai passar tanto frio, né. Vamos aproveitar. Ó, ó, a festa do DJ. Vai lá o DJ. A galera tá amando a festa, hein. DJ SuChef. A DJ SuChef traz a comida pra sua música. E a música é pra sua comida. Visite a boate e restaurante subterrâneo dela com passo caramelado para uma experiência única com um toque de indigestão. Caraca, adorei esse disco dela aqui, mano. Cara, se tem uma coisa aqui. O Jump Point Campus arrebenta aí na criatividade aqui com esses objetos, né. E esse gráfico, mano. Pelo amor de Deus. Olha essa iluminação. Que coisa mais linda. Mano, o pessoal tá com frio aqui. Vamos colocar um aquecedor aqui, mano. Olha, tá morrendo de frio. E tem bloqueado. Por quê? Por que que tá bloqueado? Eu não tenho dinheiro suficiente? Ó, o campo subiu pro nível 10, galera. Aqui cabe, ó. Pronto. Era o espaço, o ambiente. Ah, vamos aproveitar também e já colocar uns banquinhos aqui no lado de fora. Pro pessoal poder descansar. Isso tudo vai contribuir aí pra nossa pontuação, né. Então a gente precisa fazer um ambiente bem aconchegante aí pra os nossos alunos. Olha aí a galera estudando aqui, mano. O pessoal tá criando uma mão robótica, pessoal. Aí sim, hein. Rock and roll, baby. Caramba, mano. O robô aqui igual serve os The Sims 2, mano. Muito da hora. Quer dizer, tá mais pro The Sims 3, né. Porque o The Sims 2 não é verde. Pessoal aqui descansando também na salinha de descanso. Ó, recebemos aqui um pedido. Vamos ver. Não vou ter. Balanço de semestral. Ok. Os nossos lucros estão muito bons. 36 mil de lucro pra 25 mil de custo. Conseguindo manter uma escalada sustentável aqui pra o sucesso do nosso campus, né, galera. Isso é bom. O professor tá indo ali fazer um descanso. Já temos aqui algumas pessoas descansando na sala dos alunos. Estudar. O cara tá reclamando, mano. Eu preciso da minha impressora atrás da pequena pra se estudar. Olha lá, pô. Eu não tenho grana ainda pra comprar essa impressora, irmão. Vai com calma, cara. Deixa eu ver se não veio algum kudoshi aqui, não. 75 kudoshi. Deixa eu ver quantos que eu tenho. Nenhum, mano. Zero. 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 Zero, baby. O que tá faltando aqui? Tá faltando funcionário aqui, mano. O Rick é assistente? Mas cadê meus assistentes, mano? Pô, acabei de colocar o assistente aí agora. Beleza, beleza. É, eu acho que a estrutura da universidade aqui que eu fiz foi meio mal distribuída, né? Não vou negar. O design aqui tá péssimo, mas a culpa é minha totalmente. E ó, aluno nota C, mano. Que isso? Isso daí não era assim, não, mano? Minhas universidades antigamente eram melhores, cara. Eu acho que eu vou ter que tomar cuidado. Ok, vamos aprimorar. Dá pra gente aprimorar. Vamos clicar aqui então, chamazelador. Como é que a gente faz aqui, ó? Aprimorar. Vamos aprimorar aí, só 10 milzinho. Já vai ficar melhor aí pros nossos funcionários usarem. Aqui já tá rolando uma palestra sobre economédia. Onde você vai aprender tudo que você precisa para gastar dinheiro e não economizar dinheiro. Afinal, a economédia é sobre isso também. Gastos sustentáveis. Chega de guardar dinheiro. É hora de usar o seu dinheiro para crescer na vida. Olha aí a aula de robótica aqui, mano. Mano, muito top, mano. Pessoal, se a gente tivesse uns auditórios assim na vida real, mano, com umas imagens assim, ó, passando em 3D na nossa frente, velho. Seria top, né? Só aqui descansando na salinha aqui, pô. O que que aconteceu? Mais uma mensagem. O inspetor de saúde, Henry Jobsworth, visitará o campus para avaliar o bem-estar dos nossos alunos, bem como a nossa higiene geral, bom? Pode vir, porque eu estou pronto, doutor. Pelo menos eu acho que eu estou, né? Olha, eu tô um pouquinho, na realidade, preocupado com as notas dos nossos alunos. As notas estão caindo e eu não gosto nada disso. Eles já foram melhores. Mano, olha que legal. Ela põe a mão aqui e mexe os dedinhos ali da mão robótica. Melhores suas notas de avaliação organizando aulas, concluindo tarefas, oferecendo aulas particulares. Professores bem treinados, ambientes agradáveis. Então tá. Então vamos treinar aqui os nossos professores, né? Vamos iniciar um treinamento aqui para o professor de robótica. Vamos adicionar um novo nível aqui. Olha! Selecionar qualificação aerodinâmica, aulas particulares, oratória inspiradora, pensamentos felizes, robótica, talento humorístico, pesquisas... Ó, vou aumentar o nível de robótica do cara, né? Nível 3 aí, mano. Será que eu posso? Eu acho que sim, né? Bom, eu já adicionei aqui robótica, iniciar treinamento. Eu acho que eu já iniciei o treinamento, então ele deve estar vindo para cá daqui a pouco. Ok. Ah, necessário quiosque de cachorro quente. Você já ouviu falar daquela escola em Flamington, com mercado de comida? Como é que eu peço transferência? Não, não pede não, mano. Eu vou adicionar aqui uma barra quente de cachorro quente para você, filho. Inspeção sanitária chegou, mano! Vamos lá, vamos contratar alguém para trabalhar nessa área aqui. Ah... Onde é que a gente consegue as contratações? Aqui, eu preciso de um assistente. Jobsworth se apresenta para uma inspeção de saúde e segurança de rotina. Seis minutos adiantado, como sempre. Fique à vontade, senhor Jobsworth. Espero que você nos dê uma boa avaliação. Estamos precisando. Inclusive, já vou adicionar mais alguns negócios aqui para esquentar o nosso campus, né? Por aqui, porque o pessoal está morrendo de frio nessa área, né? Ok, o lucro continua bom. Maravilha. Está bem pouco aí para a gente bater o nível 12 e liberar o novo campus, né? Vamos continuar no progresso aí. Nossa, o cara quer quiosque de hortaliça, irmão. Ah, toma banho, mano. Vai no mercado, velho. Comprar uma alface se você quiser, vampiro vegano. Eu, hein? Vai chupar um sangue, Eduardo Cullen. O que é isso daqui? É sujeira! Ah, cadê o meu faxineiro para limpar isso daqui? Porque se o cara chegar aqui, eu estou lascado. Cadê o meu faxineiro, mano? Chama o faxineiro. Só tem um. Vou contratar mais um, ó. Vou contratar esse daqui, que esse daqui está top. Limpa aí, irmão. Vai rei, vai rei, mano. Desafio concluído. Caixa de sugestões. Maravilha. Liberei cinco kudoshes. Isso é bom. A nossa inspeção está em andamento. Eu acho que vai ser um sucesso. Tem tudo para isso, pelo menos, né? Ok. Já estamos melhorando a média de avaliação dos alunos. Isso é muito bom. Isso é ótimo, para falar bem a verdade. O nosso professor aqui, ó. Já está sendo ensinado. Já está aprendendo. Depois dele, já vou tacar outro professor aí para desenvolver suas habilidades. Precisamos de profissionais qualificadíssimos aqui para atender os nossos alunos. E atender essa demanda que nós temos na universidade, certo? Enquanto isso, vamos checar quais são as necessidades dos alunos. Máquina pulsation, mano. Pô, não tenho kudosh para isso, irmão. Pulsation? Pulpitation? Será que eu tenho que escrever uma carta para conseguir uma bebida aqui? Estou falando... Meu Deus, não tem bebida nesse... Gente, como assim? Não tem... Não tem... Meu Deus, eu esqueci de botar água aqui. Bebida, bebida. Põe aí várias máquinas de bebida, gente. Põe uns negócios de água também. Galera que passando sede, mano. Nunca ouviram falar de tomar água do banheiro, não, pô. Aqui, ó. Aqui tem água, velho. Vou espalhar aqui pela universidade, mano. Ai, 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 hein? Para se hidratar, pessoal! Vamos lá. O inspetor já está saindo do campus. Agora é torcer que ele tenha feito uma boa inspeção e que a gente seja bem avaliado, né? Professor concluiu o treinamento em robótica. Maravilha. Já vamos começar o novo treinamento aqui, então. Vamos iniciar o treinamento para o nosso professor aqui de... Professora Missy. Olha, aulas particulares, robótica. Vamos colocar a oratória inspiradora para que ela inspire seus alunos a desenvolverem mais seus talentos e as suas notas. Podemos torcer para que o cheiro passe e a nossa comunidade volte a respirar o ar sem queijo. Que isso, gente? Está morrendo aqui, mano. O que é? O cara está cagando! O cara cagou no meu campus! Vagabundo! Vou adicionar muitos banheiros aqui porque não é possível, velho. O cara estava o quê? Estava com piriri? Tomar no cu, mano? O cara cagou no meu campus, velho! Olha o tamanho da jeromba! Estou incrédulo, gente. Sem condições. Assim não dá, filho. Caraca, mano. Vou ter que adicionar um monte de banheiro aqui para garantir que eles não caguem mais pelo campus. Eu, hein? Sai fora, maluco. Gente, eu não estou acreditando que o cara teve a pachorra de cagar no meu campus, velho. Como é que eu demito um aluno, gente? Dá para demitir aluno aqui? Eu vou demitir aquele aluno! Ai, que horror. Nível 11, galera! Estamos chegando lá, estamos chegando lá. Vamos mais um pouquinho, 60 Kudor. Porra, mas cadê o meu 60 Kudor? Eu tenho que liberar, né? Vamos ver, aceitar. Ó, já estamos perdendo dinheiro aqui, hein? Por causa desses banheiros. Banco crescente, tá... Taca-lhe pau. Acho que esse aqui só vai custar dinheiro mesmo, né? Então, tudo certo. Os banquinhos aqui não vão fazer mal para ninguém, né? Ok. O inspetor de saúde Henry Jobsworth tem o prazer de informar que o nosso campus recebeu uma nota excelente na avaliação. Outros campos mais sujos vão passar a nos ver com admiração. Já estava na hora. Parece que é raro o senhor Jobsworth concluir uma visita profissional sem presenciar um pequeno incêndio. Ele nos agradece por isso. Graças a Deus, né? Bom, isso vai acabar liberando mais alguns Kudoshi para a gente, provavelmente. Mas eu só tenho 10 nesse momento. Será que eu consigo comprar alguma coisa que o pessoal pediu? Você não precisa necessariamente atender todos os pedidos, tá? Mas é interessante atender alguns deles. Mas a resposta é não. Não dá para colocar nada. Gente, sujeira aqui. Cadê? Cadê o cara que limpa, mano? Não tem lixeira. Cara, eu vou pegar e vou espalhar um monte de lixeira por esse campus, mano. Eu estou incrédulo com a sujeira desse campus, mano. E olha que a gente foi bem acolhado. Então, demos sorte. Mas eu estou incrédulo com esses alunos, filha da puta, que estão cagando no meu campus. Inacreditável. Estão começando a pensar que seria melhor ir embora agora mesmo. Sei que não é a sugestão, mas mesmo assim, três estudantes estão pensando em desistir. Por que você está insatisfeito? Na fila para entrar no clube. Ele está tremendo de frio, faminto e triste. Caramba. Não, não desiste, não. Não treme de frio, não. Tem comida por tudo, irmão. Então, é só procurar. Eu aqui estou dando o meu sangue. Não, não estou dando não, né? Estou tentando, estou tentando. Para ajudar vocês a serem satisfeitos. Alunos insatisfeitos. Já melhoramos o lucro aqui, muito bom. Cadê os meus alunos? Agora eu perdi a barrinha dos alunos que estão pensando em ir embora, mano. Como assim o pessoal está reclamando de frio, mano? Mas está reclamando de frio com o ar condicionado. Porra, mas isso aqui não é aquecedor? Filha, mas a temperatura. Será que agora a temperatura está alta demais? Duvido, né? Ok, ok, ok. Caja de sugestões. Maravilha, mais Kudoshi. Muito bom. A média está caindo de novo. Ai, mano. Está bem delicada a situação aqui com os meus alunos. Eu vou até tacar na velocidade 3 aqui. Mas estamos pertinho de aumentar o nível do campus, hein? Isso é um bom sinal. Primeiro dia de robótica. Um grupo de alunos em potencial está interessado em robótica e quer visitar o campus. Pode visitar, meu filho. Qualquer aluno novo aqui é bem-vindo, viu? Já vamos tentar melhorar aqui o ambiente também. Acrescentar itens da sala, né? Para a gente melhorar nosso grau aqui, né? De avaliação da escola também. Vou tacar ali pau aí para melhorar o... Galera, vamos bater o nível 12 do campus em alguns segundinhos ou minutos, quem sabe. Os alunos novos estão chegando. Espero que eles gostem da nossa universidade, tá? Porque vamos precisar. Ó, já estamos começando a melhorar aqui. Isso é bom. O anos do campus está onde? Ano 3 está quase acabando. A gente tem que alcançar essa melhoria aí no nosso campus. Vamos iniciar o treinamento aqui de algum professor, Nigel, de palhaçaria. Economédia, não palhaçaria. Colocar um talento humorístico nele aí para divertir os nossos alunos, né? Profissionais qualificados geram alunos mais interessantes e interessados. Olha só. A média já está começando a melhorar novamente. Inspetor saindo do campus. Primeiro dia de robótica, beleza. Ok, acho que vamos ter sucesso aí nas nossas escolhas. O que é esse negócio? O cara estava com um troço em cima da cabeça. Nível F? Pera aí, como assim nível F, mano? Ah, a satisfação está caindo por quê, velho? Está melhorando, né? Ok, está melhorando, está melhorando. Está melhorando, isso é bom. Está faltando gente aqui para trabalhar, mas tudo bem. Pô, o cara vai cagar, mano. Olha, está indo no banheiro, ele se borrando todo, mano. Entra no banheiro, criatura. Não vai fazer que nem o outro, né? Precisa decidir assistente no centro acadêmico? Vamos lá, assistente, assistente. Isso aqui não é assistente, assistente está aqui, ó. Aham, o cara bem posicionado aí com horários. Muito bom. Ok, relatório do primeiro dia. O primeiro dia foi um sucesso. Aqueles estudantes agora nos consideram uma parte importante do futuro deles. Maravilha. Os lucros ainda estão subindo. Muito bom. E os kudoshes? 25. Precisamos bater o nível 12 aí para melhorar os kudoshes. O cara está brabo aqui, né? Que não ganhou a impressora dele. Sinto muito, irmão. Professor Mispof concluiu o treinamento em oratória inspiradora e recebeu a promoção e se tornou professora associada. Parabéns, minha querida. Excelente. Mano, por que eu não estou assumindo o nível desse campus, velho? Está difícil aqui o negócio hoje, hein? É que é cubo misterioso, mano. Cubo misterioso? Cara, esses alunos estão muito exigentes, velho. Vou tentar melhorar o ambiente deles aqui. Editar a sala, colocar uns negocinhos aqui, entendeu? Uns alquim gel, uns armário. Aumentar o nível do nosso campus aos pouquinhos aqui, ó. Ó, conseguimos. Uuuuh! Universidade de Meaton. Liberamos Noblestead. Novo campus liberado. O povo de Meaton não tem bom senso, mas tem coragem para entregar a você a chave de um dos 17 campos da universidade. A competência do seu campus equivale à coragem deles. Que maravilha! Ah, estande de clube do livro, história intertesca e laboratório de informática. E mais um campus foi liberado. Então, galera, encerramos aqui o nosso vídeo. Muito animado, porque eu liberei mais um campus aqui para a nossa universidade. Em Two Point Campus. Galera, se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação. Vejo você no nosso próximo vídeo. Dag, dag. Quero saber a sua opinião. Você com certeza teria tomado decisões bem melhores com o seu campus, não é mesmo? Deixa aqui embaixo. Dag, dag. Dag, dag. 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 Dag.